Te trago cursos gratuitos de capacitação com inscrições abertas, por exemplo, corte e costura, técnicas de artesanato, é o projeto Flores do Cerrado. Onde é que está rolando esse projeto? Para quem que é, hein? Vamos perguntar para o Gustavo? Ele tem essas informações para a gente. Conta tudo, Gustavo. Pois é, Neilo, uma excelente oportunidade para as mulheres de baixa renda lá do Sol Nascente. Esse curso vai acontecer lá no condomínio Gênesis, que fica na Chácara 5. Então ele é voltado para essas mulheres de baixa renda poderem ter aí uma nova forma de renda, uma possibilidade de ter uma renda um pouquinho maior. E o que é legal em todo esse curso? Se este é um curso voltado para mulheres de baixa renda, que muitas vezes não tem aonde deixar as crianças. Então o pessoal às vezes não participa pensando, poxa, mas eu tenho muitas crianças em casa, sobre minha responsabilidade, o que que eu posso fazer, que curso que eu posso fazer e onde eu posso deixar as crianças se eu não tenho condição. Lá no curso há a possibilidade de um espaço de recriação para essas crianças ficarem, enquanto as mulheres vão tendo essas aulas, vão tendo essas mentorias e têm a possibilidade de mudar um pouquinho a sua vida, né, Neila? Isso é um passo muito importante. Que coisa boa! Eles pensaram em tudo, sabendo a realidade de quem vai fazer o curso, prepararam até um espaço para as crianças ficarem enquanto a mãe está aprendendo. Depois ela pode ter essa renda a partir da casa dela. E a gente acabou de falar aqui, Schwab, que a gente tem que procurar uma ocupação para quando a gente se aposentar, né? Às vezes é aquilo que vai trazer a sua renda, depois de aposentado vai juntar ali com o valor da aposentadoria. Quem não tem aposentadoria pode ter uma profissão a partir de um curso desse. Quando é que começam as aulas e como é que as pessoas fazem para se inscrever? Olha só, as aulas já começam na próxima segunda-feira, dia 15, já está começando, e vão até o dia 9 de fevereiro. Para se inscrever, pode ir presencialmente lá no Condomínio Gênesis, na Chácara 5, lá no Sol Nascente, realizar essa inscrição de maneira presencial, ou então através de um formulário na internet, aí de maneira online. E olha, atenção, em março esse curso também chega no bairro Santa Luzia, lá na Via Estrutural, e essas inscrições abrem em fevereiro. Então, oportunidade que vai chegar também em outras localidades do Distrito Federal. Maravilha, Schwab. Obrigada. Boa sorte para essas mulheres que vão começar a costurar e vão descobrir que são muito boas na costura, viu? Você vai descobrir muitos talentos. É só você investir em você.